Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e deixa eu te fazer uma pergunta sincera Tu tá afim de aprender a ganhar dinheiro? De verdade mesmo? Então, você tá no lugar certo Meu nome é Bruno Rocha, eu sou trader já há 4 anos, cara 4 anos ganhando dinheiro nesse mercado e há 4 anos eu venho ensinando pessoas comuns a terem o mercado financeiro como a sua fonte de renda Deixa eu te falar uma coisa Eu também quero que você tenha o mercado como a sua fonte de renda e eu quero te ensinar Mas pra isso, você precisa fazer duas coisas muito importantes Você precisa, primeiro, se inscrever aqui nesse canal do YouTube e, segundo, me seguir no meu Instagram arroba Bruno Rocha, porque lá eu posto meus stories todos os dias dicas, operações, meu dia-a-dia, respondo dúvidas de vocês enfim, cara, faz essas duas coisas que você já vai estar muito bem acompanhado pra você poder aprender o mercado financeiro com quem ganha dinheiro de verdade, fechou? Bom pessoal, vamos lá hoje a gente vai falar sobre retração de M5 Seguinte, como que funciona a retração de M5? O próprio nome já disse, é uma estratégia que é operada no gráfico de 5 minutos, tá bom? Ou seja, nós vamos utilizar o gráfico de M5 ou seja, cada candle vai ter 5 minutos, certo? Como aqui no gráfico, ó Eu tô aqui no gráfico já da corretora Cotex, que inclusive é a corretora que eu uso e recomendo pra vocês de olhos fechados assim, na minha opinião a melhor corretora do mercado hoje caso você queira conhecer o primeiro link na descrição desse vídeo, combinado? E eu vou deixar também pra vocês um presente no primeiro comentário fixado desse vídeo que é o cupom de depósito Bom, vamos lá, qual que é o primeiro passo de todos pra poder operar a estratégia? Cara, é você encontrar um gráfico que esteja pagando bem, tá? Vamos pegar aqui o gráfico, por exemplo, Audi CHF Olha só, tudo bem que é o OTC, tá? Mas vamos lá Eu vou colocar o gráfico agora em M5 5 minutos, pronto Cada candle desse tem 5 minutos de duração, certo? Então você quer que o candle, por exemplo, das 10, 10 e 5, 10 e 10, 10 e 15, 10 e 20, por aí vai Então, primeiro passo, M5 5 minutos Outra coisa, payout sempre acima de 80% Não opere menos do que 80% de payout nas suas operações Isso serve pra qualquer estratégia, não só pra interação de M5 Qualquer coisa que você for operar, não opera menos do que isso, beleza? Agora vamos falar sobre a marcação da estratégia Que é o ponto-chave aqui, tá? Nós iremos utilizar a marcação de H1 e H4, ok? Marcação em H1 e H4 Como assim, Bruno? O que eu tenho que fazer? Olha só, presta atenção, é simples, tá? Estamos aqui no gráfico, certo? Em M5 Vamos colocar no gráfico agora em H1, que é uma hora Agora cada candle desse tem uma hora de duração, tá? Vamos lá, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a linha horizontal e vamos colocar no gráfico, ok? Vamos colocar nos pavios dos candles Então eu coloquei nesse pavio aqui, vamos colocar agora nesse pavio aqui Vamos colocar agora nesse pavio aqui, ó, aqui em cima Vamos colocar agora, ó, nos pavios mais próximos do preço, ó Desse aqui de trás, tá vendo? E agora eu vou pro H4 O pavio de H4, eu posso colocar ele de outra cor, caso eu queira também Pra diferenciar Afinal de contas, os pavios de H4 vão ser mais fortes do que os de H1 Então é bom você fazer essa separação, tá? Por exemplo aqui, ó, vamos lá Vamos colocar ele de cor, sei lá, laranja, tá? Então olha só, aqui em cima é um pavio de H4 Vamos lá Aqui é um pavio de H4 Vamos lá Aqui é um pavio de H4 E agora eu vou voltar para os 5 minutos Olha lá, ó Voltei pros 5 minutos Essas são as minhas regiões de operação Quando o preço tá abaixo de uma marcação Essa marcação vai ser uma marcação de venda Quando a marcação estiver abaixo do preço Vai ser uma marcação de compra Como assim, Bruno? Não entendi E, ó, eu vou tentar pegar essa operação aqui com R$200,00 Vou mostrar pra vocês, tá? Olha lá, pegou a marcação Entrei aqui com R$200,00 O problema é que eu entrei pra inspiração errada, né? Porque o candle já fechou Deixa eu ver Ah não, acho que eu peguei... É, peguei certo Peguei pra finalização desse candle aqui de 5 minutos, tá? E também vou falar sobre a inspiração pra vocês nesse vídeo Mas agora vamos falar sobre a marcação, tá? Olha só O preço, ele tá aqui se movimentando, né? Ele vai, desce, sobe, desce Tá aqui Só que em candles, né? Olha lá, ó Um segundo e... Vitória Consegui lucrar R$184,00 Enquanto eu ensino vocês Esse é o poder do mercado financeiro Da liberdade que ele te proporciona Mas vamos voltar aqui pro foco Aqui tá o preço Você marcou as suas regiões Então você pegou lá a região de H1, né? Eu vou trocar as cores pra não confundir vocês, tá? Vamos lá, vamos fazer a linha do preço De preto, tá? Então aqui tá o preço, ó Você vai voltando pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima E aí você marcou as suas regiões Marcou a região de H1 de azul, né? Então você marcou região aqui Marcou região aqui Marcou região aqui Marcou região aqui Você foi pra H4 E você traçou regiões Traçou região aqui Região aqui Região aqui E aí você voltou pro M5 pra operar Tudo que for marcação abaixo do preço Aqui, ó Essa é Essa é Essa é E essa é Essas aqui serão marcações de compra, tá? Porque elas estão abaixo do preço As marcações de venda Estarão acima do preço Então essa Essa é de venda Essa é de venda E essa é de venda Tá? Muito simples, beleza? Muito simples Vamos traçar agora outros pares Pra vocês poderem ficar ligados aí, ó Esse candle respeitou Agora essa região Eu não quero operar mais Eu quero operar sendo aqui de cima Com venda de novo, ok? Acreditando que o candle vai fazer a retração O que que é a retração? Ó, candle veio Desceu Ele foi um candle de queda Mas antes de fechar Ele faz esse movimento aqui, ó Ele pega a região Sente a região embaixo e sobe Isso aqui é uma retração, ó Isso aqui é uma retração, tá? Dessa forma Olha lá como ele tá esticando bem E pode pegar a região ainda por cima, ó Olha lá, show de bola Mas vamos fazer traçamentos em outros pares Pra vocês pegarem a prática, ó Vamos lá Abrir o card CHF agora Tô aqui no M5 Vou passar pro H1 Olha lá, H1 Olha só como tá feio esse aqui, né? Então vamos lá Linha azul pra H1 Lembrando que esse negócio de cor de linha Não é uma regra, tá, pessoal? E sim caso você preferir O importante é você fazer o traçamento Você pode também traçar as linhas de vermelho e verde Eu vou saber onde você vai comprar E onde você vai vender Aqui, ó Pegando aqui E vamos pegar aqui, ó Vou pegar onde está mais próximo do preço, tá? Mas aqui como tem poucos candles Vou pegar só esses aqui H4, ó H4 tá muito longe Só lá em cima Então nem preciso traçar por enquanto, né? Vamos deixar só os de H1 por aqui, ó Olha só como esse candle respeitou Acabou de respeitar, pessoal O candle de trás Acabou de dar uma vitória na estratégia Olha só que coisa legal Coisa bacana Olha aqui embaixo Respeitando, respeitando Então a minha estratégia é muito boa Muito prática e muito simples Qualquer pessoa consegue fazer Vamos pegar mais um exemplo Olha só Esse aqui rompeu a região de H1 E está buscando a região de H4 Vamos ver se ele vai finalizar Ainda Não respeitando essa região azul, né? Vamos ver, vamos ver Ó, vamos lá Vamos pegar mais um par para traçar, ó Euro CHF Vamos pegar aqui, ó H1 Olha lá, ó Pô, vamos pegar aqui as marcações, ó Tá, viu? Mais perto Vamos trocar para azul a cor, né? Azul Vamos lá Vamos pegar aqui embaixo Aqui embaixo Olha lá Vamos pegar mais aqui embaixo, ó Aqui Pegar aqui, ó Pegar aqui Vamos pegar agora H4 Pessoal, muitas vezes Alguns pavios aqui Vão ser Confluência Mesmo que é de H1 Também é de H4 Então é só você pegar e trocar a cor, tá? Vamos ver Vamos voltar para M5 aqui agora, ó Olha lá as regiões KCHF Respeitando AutoCHF Pegou na região de H4, ó Vamos tentar fazer uma operação, ó Tempo Sempre Finalização De 5 minutos, tá? Sempre Sempre, 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 sempre Beleza? Dessa forma você vai estar para a estratégia da forma certa Pegando para a expiração de 5 minutos Olha lá Acabei de realizar aqui uma venda Na região de H4 Que teoricamente Ela é uma região mais forte para o preço E vamos ver se a gente consegue pegar uma vitória Dessa vez eu entrei aqui com R$400,00 Olha lá, ó Faltam 4 segundos 3 segundos 2 segundos E foi Foi, não foi, não foi? Foi Então mais uma vitória, pessoal Consegui até fazer aqui um soros Enquanto eu dei essa aula para vocês Eu lucrei 3 operações de R$200,00 E me deu R$184,00 de lucro Olha só Tudo ao vivo Mostrando para vocês na prática Beleza? E dessa forma você consegue operar a estratégia retração de M5 Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado e aprendido Caso você gostou Cara, me segue no Instagram Não perde essa chance Porque lá eu posto todos os dias operações, dicas e um monte de coisa Me segue lá agora O arroba está aparecendo aqui nessa tela em algum lugar Outra coisa Se inscreve nesse canal do YouTube Pelo amor de Deus Você não perdeu os próximos vídeos Fechou? Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu e tchau